Pessoal, eu sou a Mia e hoje vamos dizer que não lhe encontrei coisas e eu tenho muitas causas, mas eu não estou sozinha, eu estou com a minha irmã Matilde. Olá pessoal. Esta é a minha irmã. Quantos anos tu tens? Quantos anos tu tens? E hoje o tema vai ser Inicone e eu também estou aqui com o meu pai. Mas tu também já podes vir, não é? Tu já é a apresentar-te-te. Olá pessoal. E hoje vamos escrever isso. Agora é isso. Toda a gente tem um papel, Matilde, senta-te aqui. Então, eu vou deixar uma ganda. Então, tem isto. Hoje vamos pintar um Inicone. Quem é a primeira a baixar os olhos? Eu. Ok, vira-te, vira-te ao contrário. Vamos ver o que está lá. Vamos ver. Ok. Mãozinha. Agora fica aí. Não, espera. Ainda vou embrular. Tu não podes vir. Já podes pegar. É isso que eu queria. Espera. Uou! Não, agora sou eu. Que é um de cada vez. Isso está bom para o cabelo. Mati, queres que eu estou com as... Isso está princesa. A princesa é maluco. Agora sou eu. Isso não era teu. O que eu falo? Não. Não é a minha. São todas iguais. Só uma. Também tenho preto. Oh, nós temos bons com cabelos. Oh, tu tens bons. Ok, agora me tomate. Outra vez, vai. Pega. Espera, vamos embrular. Ok. Pega. Pega azul, está bem? Uou! Agora sou eu. Eu vou conseguir o amaleno. Yes. Uou! Não, outra azul. Não, 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 não. Pode ser outra azul. Pode, pode. Não, vou, vai, outra azul. Agora tu bate. Vai. Mas espera. Deixa eu embrular. Está bem. Espera. Não, 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 não. Eu tenho fede, preto e laranja. E o meu pai tem azul, escuro, azul claro e vermelho. Eu tenho hoje azul. Ok, agora vamos começar com o tema inicórnio. Vamos lá pintar. Vamos lá. Por que não pode pintar? Temos que pintar um inicórnio. Vamos lá. Vamos lá. Um inicórnio. Um inicórnio. Hum, estou a começar bem. Não esquece, eu pedi-te só a moça do corpo. Não, é só a cabeça. Mas também podes pintar o pé, o corpo. Mas é importante a cabeça. Vamos lá. Oi. Não tem que ser perfeita, está bem? Está bem, eu não sei desenhar o micrônus. Isso, bem, não. Pai, eu não quero pecar, acabei com o rosa-leite. Não, 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 mas eu não podes trocar, senão não brincas, Mati. Tens as tuas cores, Mati. Tens as tuas cores. Pega o preto. Se desenhais com o rosa, perdeste. Pronto. Eu não gosto de pego. Eu também peguei preto. O preto é bom para fazeres o unicórnio, filha, para fazeres o desenho. Olha, olha como é a minha. E lá dentro é que pita as coisas outras cores, percebes? O pai é que tem um tipo de peça. Tem dois azuis. Mas eu não consigo fazer o corpo e a cala do meu corpo. Eu quero fazer assim a cala. O papá também não consegue, filha. Eu consigo. Tem que ter, verdade? Não tem que ser igual, igual, igualzinho, está bem? A minha vai tentar, está bem? Não, não me interessa se fica perfeitinho, filha. O importante é divertir-te. O papá também não sabe fazer o unicórnio. Eu também não. Ficou melhor o caminho. Não, foi, não ficou. Tu nem sabes como é o que tem? Olha, olha o meu unicórnio. Acho que está a ficar perfeito. Mati, também o que sabes fazer? Não gostei. Pega aqui o cabelo. Não, porque eu não gostei. Mas pinta o cabelo. Não, eu não gostei. Se não, não brincas, Mati. Então vira o papel, vira o papel, vai. Não, não fiz perfeito. Olha, achas que o meu está perfeito? Não está? Parece um unicórnio. Não parece? O que é que tem, filha? Não, faz mal. Faz neste cantinho. Não, Mati, senão tu vais brigar outra vez. Ela só sabe fazer assim também, Mati. É assim como uma onda. Como a minha vez é uma onda. Ah, Mati, de favor. Tu quando queres se complicar, filha, não me conheço melhor que tu. Ah, meninos, nós estamos a fazer um vídeo. Por favor, não me limiem. É verdade, é pessoal. Fala, Larissa, é pessoal seu, pô. Não, a minha já está. Não, depois faço mistério. Não fiz nada. Quando já estás a vir o teu papel, assim para mim, não. Não fiz muito papel. Ai, meu Deus. O que não é que foi buscar essa? Mas é igual a como rosa. O que foi buscar o papel? O papel, este? Ah, como a avó Jorge. Não é muito, não é? Não, não é isso também, não é? Porque é rosa, e eu tenho rosa. Tu podes usar. Oranjo com o leite de oranjo. Do que segue verde com o donker verde. Do que segue azul, do que segue roxo com o donker outro. Toda a gente pode... Assim não é só isto. Calma. É mesmo um dos dois. Oh, Matheus. O vídeo está a fazer o que é o colete. Estava no meu colete. Olá, pessoal. A Matheus está fora. Ah, já era. Temos que esperar até toda a gente acabar, está bem? Para vocês é rápido, para nós não morarmos oito minutos. Ok. Estamos primeiro no desenho do pai. Pai, apresenta o desenho. Tadam. Um super unicórnio do meu. Hum. Hum. E o meu é super unicórnio mágico. Parece um fogotão. Isso foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Desculpa por o costume da minha irmã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.